Música Muitos dias se passaram desde o meu último pode beijar noivo. De lá pra cá nosso mundo se transformou, virou de ponta cabeça e o que estava nas entrelinhas ficou mais nítido. Ficou mais claro, ficou mais live. A rotina mudou, aproximou, fortaleceu os laços. Sim, sei que é impossível não encontrar alguém que não veja o lado triste de tudo isso, mas que ao meu ver é desproporcional em relação ao bem e as lições que esse novo tempo nos trouxe. Estamos mais conectados, transformamos e adaptamos a nossa rotina. Fazemos escolhas mais conscientes, pensamos no próximo. Não tínhamos tempo e agora ele nos sobra. O que tínhamos em excesso percebemos agora que não nos falta. Ou se falta, não nos atinge. Nos reinventamos, tomamos decisões, tivemos coragem. Nos decepcionamos, rimos, choramos, comemoramos, perdemos. Nos exercitamos, cantamos, cozinhamos, organizamos e aprendemos. Ah, como aprendemos. Aprendemos que sempre é tempo para se tornar uma pessoa melhor, não só para o próximo, mas principalmente para nós mesmos. Aprendemos e temos a consciência de que quando tudo isso passar, tudo não deve voltar ao normal, mas sim tudo deve ser melhor do que achávamos que era o normal. Sempre é tempo de valorizar as relações, de compreender que nem sempre tudo vai ser perfeito. É tempo de se conhecer, ajustar e descobrir que a tal da chama do amor pode sim se apagar. Afinal, não é o fogo que fortalece o casal, mas sim pequenas doses de amor, algumas de diálogo e duas pessoas decididas em fazer de dois gravetos um fogaréu. Sempre é tempo de entender que não temos controle do tempo e o que é nosso naturalmente nos chega. Nem tudo é urgente, aliás, quase nada é. Vá rápido ou devagar, mas nunca vá igual. E que essa mistura é a base de tudo. Sempre é tempo de encontrar o equilíbrio, perdoar, dizer te amo, reconhecer erros, pedir desculpa ou dizer até o que nunca foi dito. Sempre é tempo de fazer algo pela primeira vez, de tentar e não desistir tão fácil. Sempre é tempo de agradecer, surpreender, de lembrar que hoje temos ao nosso lado a nossa melhor escolha. sempre é tempo de amar, se dedicar, de compartilhar a nossa melhor versão com o mundo. Sempre é tempo de acreditar que sonhos podem até ser adiados, mas eles nunca, nunca deixam de se tornar realidade. os dias passam, os momentos ficam. Então feche os olhos e imagine como vai ser o seu novo momento. Imagine o seu grande dia ou o abraço que tanto lhe fez falta. Imagine a energia, o tanto de sorrisos que você vai receber. Imagine o som, as palavras, o lugar. imagine cada detalhe. Muitos dias se passaram, mas passe o tempo que for, continuaremos conectados por algo comum. Sonhos. Afinal, sempre é tempo. Música Amém.